E aí galera, sejam bem-vindos, meu nome é Rafael Rossano e hoje vamos ver um vídeo que vai fazer parte de uma maratona aqui no canal Eu acordei bem animado, acordei bem feliz hoje, eu espero até mesmo que você também tenha acordado e a gente tenha uma ótima semana Mas eu acordei bem feliz, eu decidi soltar um vídeo durante essa semana e talvez eu continue postando nas próximas sem nenhuma meta ainda por enquanto Então durante essa semana eu vou estar postando um vídeo por dia Vão ser vídeos um pouco mais curtos, mas que vão estar com certeza ajudando bastante a todos E principalmente a mim porque tinha um bom tempo que eu não praticava e soltava vídeos sequenciais aqui no canal Então a prática vem junto com a perfeição e nem precisa ser perfeito, mas que eu consigo estar aprendendo e desenvolvendo algum lado mais criativo meu e o nosso, beleza? Hoje vamos entrar aqui então junto direto já no Photoshop e eu vou mostrar a dica mais rápida, a mais fácil e também a mais efetiva que eu conheço Pra conseguir clipar objetos e também personagens aqui no Photoshop junto com a nossa fotografia Com certeza que nesse caso eu vou estar clipando o nosso tubarão, né? Porque ele tá completamente fora de tudo Mas antes da gente começar eu agradeço muito também se você puder deixar até o final desse vídeo um comentário, né? Pra dar dicas de outros tutoriais e outras coisas que eu posso estar falando durante essa semana Porque às vezes eu fico um pouco perdido, o que eu tenho que falar pra galera? Então deixe nos comentários a sua dica dos próximos tutoriais, beleza? Vamos nessa então fazer a clipagem e eu vou estar utilizando a ferramenta Heal Saturation Então já posso abrir ela aqui, Heal Saturation, vou clipar ela junto também com a minha layer do tubarão com toda certeza E no Heal Saturation nós temos várias opções, né? De movimentar as cores de forma separada ou então master completo E fazer aqui os ajustes pelos sliders Mas a gente vai estar utilizando primeiro a opção aqui do nosso Colorize Então eu vou ativar o Colorize E agora a gente tem alguma cor específica que eu vou estar configurando ela, né? Sendo preenchida por todo o nosso objeto ou então todo o nosso personagem Sendo aplicado um pouco mais forte ou um pouco mais fraco nas áreas de luzes e sombras, né? Por exemplo, na área de luz muito branca aqui A gente consegue observar que a cor não foi aplicada com tanta potência, né? Quanto a área de sombra O que é super comum mesmo porque a luz, principalmente quando ela fica muito branca, né? Fica difícil também de aplicar alguma cor Mas isso a gente consegue ajustar depois e chegar ao resultado um pouco melhor Como eu falei também, o Heal Saturation é somente um início, né? Somente uma das formas pra gente fazer isso Mas primeiro vamos ajustar então aqui e conseguir um resultado melhor do que esse, né? Porque tá completamente estranho ainda Então, pra isso, eu vou começar movimentando o meu Heal Que é exatamente onde estão as cores, né? E eu vou colocar aqui, claro, numa tonalidade entre o Cian e um pouco mais próximo do azul Eu acredito que vai ser mais Cian do que azul, vamos dizer, até o final Depois, eu posso ajustar também o nosso Saturation, né? Posso colocar ali um pouco mais saturado, um pouco menos saturado Talvez um pouquinho mais Porque eu vou ajustar agora também o meu Lightness E como eu já falei em vários outros lugares, né? Luz vai sempre afetar a cor e do mesmo jeito, ao contrário Então, depois que eu ajustar o meu Lightness Provavelmente eu vou ter que ajustar de novo o meu Saturation Mas vamos nessa Talvez descer um pouquinho aqui O meu Lightness, não sei Ficou muito escuro, mas aqui também ele ficou muito claro, né? A gente teria que ter outras camadas pra ajustar nisso Então eu vou deixar ele um pouco mais escuro E talvez um pouco mais saturado E a gente já consegue com muita perfeição, né? E com muita facilidade Clipar o nosso personagem com toda certeza Vejo antes e depois A gente tem resultados completamente diferentes E depois você pode ir avançando com outras técnicas Com outras ferramentas Com outras formas de olhar o seu objeto junto com a sua fotografia, né? Mas é isso então, galera Vídeos super curtos e que vão te ajudar Que vão te trazer algum tipo de criatividade Alguma ideia muito boa, né? E eu espero que vocês aproveitem Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo E principalmente por você que deixou aqui o seu comentário Ou o seu apoio, seja lá qual for, né? Mas a gente se encontra então amanhã no próximo tutorial E aí E aí E aí